Galera, vídeo novo pra vocês, esclarecimento, tá, sobre essa bomba, gravando esse vídeo sem edição com pressa aí pra vocês, acabei de chegar desse vício, vamos lá galera, tá todo mundo na dúvida, posso usar essa bomba de forma externa ou não posso usar, né, e é claro, da onde que eu tirei essa ideia, eu já tenho essa bomba instalada aqui no meu sample, ó, de forma interna, ó, ela funciona, aí ó. A galera tá com essa dúvida, então vamos lá, primeiro, da onde é que eu tirei que eu posso usar essa bomba assim, eu perguntei pra um lojista, que é parceiro nosso aqui do canal, e ele me deu o ok, tá, só que tem um detalhe, tá, a primeira coisa que você vai prestar atenção, ele falou que eu posso usar ela fora da água, mas você tem que prestar atenção no seguinte detalhe, essa bomba, ela não tem a função de sucção, ou seja, se você instalar aqui, igual eu fiz, ela não vai sugar a água, beleza, por esse detalhe, você tem que ter uma válvula de retenção, porque a primeira vez que você vai sugar essa água, você vai sugar ela com a boca, E aí a válvula de retenção não vai deixar a água voltar, então se a bomba parar de funcionar, que é uma das dúvidas da galera, ó lá, eu pausei ela, ela vai parar de funcionar, vamos esperar ela parar de funcionar, Vai demorar, mas eu acho que tava cheio até aqui, né, então, ó, a bomba parou de funcionar, nesse momento que ela para de funcionar, esse cano aqui, ó, ele tá cheio de água, Por que que ele tá cheio de água, sendo que eu desliguei a bomba? Ele tá cheio de água, porque a válvula de retenção tá segurando, entendeu? Essa válvula tá segurando a água dentro do cano, e parece que ele tá até vazando aqui, vou instalar isso aqui melhor depois, acho que ele deve tá colado, Então, com ele cheio de água, na hora que eu ligar a bomba de novo, como a água tá aqui, ela vai puxar de novo, vai dar certo, então, ó lá, ó, tirei o pause, A bomba já, eu estou escutando bem, ela é bem silenciosa, eu tô escutando ela girando, eu já tô escutando a água aqui, a água saiu lá, beleza? Se você for usar essa bomba de forma externa, você tem que dar um jeito dessa água chegar até ela, tá? Ela não vai sugar, reforçando, Essa bomba não vai sugar, beleza? Feito isso, resolvi, válvula de retenção, mantenha esse cano cheio, vai dar certo. Da onde que eu tirei isso? Perguntei a um lojista, claro, né? E, ó, vou mostrar aqui pra vocês no vídeo, que eu vou fazer um corte aí pra colocar o vídeo pra vocês, olha só que interessante. Esse aqui é um parceiro nosso, que tem um tanque gigantesco, esse vídeo aqui, inclusive, já tá no canal aí há um tempo, tá? Se vocês não acompanham, vocês não estão prestando atenção, esse vídeo já é antigo no canal, esse vídeo aqui foi no início do ano, Só que eu vou pôr ele aí agora pra você, pega o corte aí. Então, enquanto você vê o vídeo aí, é o seguinte, Eu vendo essa ideia dele, de bomba funcionando fora, né, da água, sem ser submersa, igual é a do meu aquário de engorda, Eu resolvi trazer pra garagem, já que na piscina eu prefiro usar a bomba fora da água, é uma preferência minha, tá? E, galera, o negócio é o seguinte, tá? Eu achei outras pessoas que usam essa bomba sim, mas eu não tenho autorização delas pra trazer o vídeo aqui pra vocês. Então, eu não vou colocar vídeo de outra pessoa aqui sem autorização, porque vai dar ruim pra mim. Esse vídeo que vocês estão vendo aí, é parceiro nosso, tá autorizado, então por isso que ele tá rodando aí, beleza? Então, sim, galera, pode sim usar essa bomba ao nosso ver. Eu ainda não consegui confirmar direto com a Oceantec, a Oceantec posso usar? E a Oceantec me falar, pode usar, eu ainda não consegui confirmar. Então, se você for fazer aí, faça igual eu estou fazendo, eu estou fazendo e assumindo o meu risco, beleza? Mas, se você pesquisar aí, você vai achar uma galera usando essa bomba sim, tá? Inclusive, tem um vídeo que eu não posso colocar aqui, mas eu posso falar o título do vídeo pra vocês pesquisarem aí. Então, eu vou achar ele aqui no meu celular, pra eu falar pra vocês qual que é. Esse vídeo, ele chama Bombas de Água Submersas e Externas. Quando você colocar, vai aparecer um rapaz que é especialista nessas bombas, já vai estar mostrando uma bomba dessa e ele vai estar afirmando pra vocês que você pode usá-la de forma externa. Eu, pessoal, não estou afirmando pra vocês, eu estou usando com base que meus parceiros estão usando há muito tempo. O lojista me confirmar que eu posso fazer e esse rapaz aí que fez o vídeo nesse título, pra mim, ele entende muito do assunto, beleza? E assim que eu conseguir confirmar com a Oceantec, eu vou postar aí pra vocês, tá? Então, ó, lembrando, ela não vai fazer a sucção, tá? Você que vai dar conta de fazer essa água chegar até ela aqui. Eu coloquei aquela ponta dela que vinha aqui lá embaixo, pra ela não sugar peixe, porque ela está sugando muito forte, beleza? Uma galera perguntou aqui, eu vou com certeza aqui nos comentários do vídeo, né? O vídeo deu pouco a visualização, mas a galera interessou muito nisso aqui, nessa forma de usar. Então, vamos aqui, ó. Acabei não respondendo ninguém ainda, né? É... vamos lá. Ficou top demais, pensei que essa bomba tinha que trabalhar somente dentro da água. Lembrando que eu ainda não vou afirmar isso pra vocês, porque a Oceantec ainda não me respondeu, eles estão de recesso. Mas assim que eu tiver a informação deles, aí eu vou falar com vocês. Mas eu estou fazendo o que eu vi muita gente fazendo e dar certo, beleza? Toda a maioria da galera veio falar sobre isso. Mas tem um aqui que foi legal, ó. Você não vai perder vazão da bomba por conta da válvula de retenção? Vai! Beleza, galera? Então, o que é o cuidado que você vai ter? Quando você for comprar a bomba, compra uma bomba que ela é superior à necessidade do seu sistema. Porque toda curva que você colocar, toda bitola menor, válvula de retenção, vai diminuir a vazão. Então, se você coloca uma bomba mais potente do que você precisa, se você perder a vazão, você aumenta na controladora. E aí isso não vai te afetar, beleza? Mas sim, esse é um comentário válido sim, beleza? Temperatura e barulho. Barulho, vocês podem ver, ó. Você vai escutar o barulho da água ali, ó. Mas da bomba, você não está escutando nada. Estou escutando barulho nenhum da bomba, somente barulho da água. Um outro ponto é, se a temperatura dessa bomba está subindo muito. Vou falar isso para vocês agora. Então, corte aí, hein? O teste nós vamos fazer com essa... É o termômetro infravermelho. Eu vou apontar ali, né? O... Vem cá para vocês verem, ó. O LED dele, o laser dele vai lá na bomba, ó. 30, 28. Mais para trás dela, 31 graus. Mais para frente ela está mais fria. 32 graus, 33, né? Agora a gente vai apontar nessa aqui, ó. Para ver. Ó. 28. Mais lá para trás dela. 28, continua em 28, 28. Deixa eu ver se eu estou dentro. Ali não dá para nós ver, né? É, essa aqui firmou em 28. Até porque a água está em 28, ela vai ficar em 28. Então, o que eu quero dizer para vocês? Aquela lá que está submersa, está trabalhando 28 graus. Essa daqui, estou trabalhando com a variação de 28 a 30. A água da piscina aqui, ó. Está com 27, ó. A água da piscina está com 27.3. Sempre dá uma diferençazinha pelo que eu estou usando aqui, que é a sonda. Porque o aquecedor fica aqui dentro. Esse barril pega sol de manhã e ele pode ter uma água com um grauzinho mais alto mesmo. Ele fica mais quente, né? Então, galera, é basicamente isso, beleza? É, se você quiser arriscar em usar assim, que é o que eu estou fazendo, você tem que tomar um outro cuidado, que é... Não é só essa bomba que faz a oxigenação do meu sistema, não. Então, vamos supor que nessa madrugada ela resolve parar. Meus peixes vão morrer? Não vão, porque eu tenho um circulador que também oxigena. Agora, se você tiver só essa bomba... Na verdade, eu nunca indico você ter só uma bomba no sistema. Então, por exemplo, ó. Aqui, eu tenho duas formas de oxigenar. Aqui, se não tem essa necessidade, eu tenho uma só. Aqui, que eu tenho essa necessidade, eu tenho duas formas de oxigenar. Aqui, são duas. Então, tem um circulador, tem a bomba de recalque. Se um parar, o outro te salva. Mesma coisa aqui no tanque, ó. Tem um circulador, tem lá. E nesse aqui, na verdade, são três. E não tem um oxigenador lá no meio, só que esse do meio, eu acho que não dá muito resultado, porque ele é muito fraquinho. Mas aqui, tem formas de você salvar os bichos. Aqui, que não precisa, eu não tenho. Então, somente um. Mas eu ainda pretendo colocar oxigenadores em tudo, tá? Mas aqui na piscina, já teve uma ocasião, por exemplo, com a outra bomba, a bomba de tanquinho, de máquina de lavar, que entrou um pedaço de filé nela e ela travou. E aí, eu não perdi os peixes, porque ele continuou sendo oxigenado pela bomba de circulação. Beleza? Mas, afirmando pra vocês, a Oceantec, ela não induz você a usar ela fora da água, até onde eu vi, no manual, no site. Beleza? Mas na prática, vocês viram aí, né? Nós é doido, galera. Nós é doido. Nós gostamos de fazer treino diferente mesmo. E o que a gente tá usando de segurança pra fazer isso, né? É usando duas formas de oxigenar pra não dar problema pros bichos. Beleza? Então, se você for fazer, lembre-se de assumir a responsabilidade pelo que você tá fazendo. Que é o que eu tô fazendo nesse vídeo, pra não induzir vocês a fazer algo errado. E na hora que a Oceantec me confirmar, eu confirmo pra vocês. O que pode acontecer é um prejuízo. Mas pelo que eu tô vendo, vai dar bom. Então, volta no vídeo aí, pega as referências que eu passei pra vocês aí, ó. Inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês uma que eu vi também, né? Mas eu também não tenho autorização de postar. Então, ó. Tá vendo? Mais uma que a galera usa de forma externa, ó. Mas eu não tenho autorização de pegar o vídeo da galera e postar aí. Tá? Então, é esse outro vídeo que eu mostrei pra vocês. Pra vocês aí que eu cortei o trecho. Que a gente pode mostrar que é de parceiro nosso. Tá? Logista confirmou. Nosso parceiro usa há três anos. Já achei outras pessoas na internet confirmando. Coisa que eu não tenho embasamento pra confirmar. Se eu tivesse o retorno da Oceantec, eu ia falar com você na lata. Pode. Fechou? Espero que tenha ficado entendido. Não quero induzir vocês ao erro, não, tá? É nóis. Curte, comente e compartilhe. E aí, meus parceiros. Dá opinião aí. Vocês acham que eu tô fazendo uma grande merda ali? Ou não? E eu reforço com vocês aqui. Assim que o pessoal da Oceantec voltar do recesso, eu vou perguntar a eles. Porque eu já vi que eles não estão atendendo agora nesse final de ano mais. E aí, no ano que vem, né? No dia oito, eles voltam do recesso. E aí, eu vou questionar e volto a comunicar com vocês. E se até lá der algum problema, eu conto pra vocês também. Torção pra que não. Mas, pelo que eu tenho visto aí, não vai dar nenhum problema não. Será? É isso. Tamo junto demais. Valeu, hein? Tchau.